Esta legislação que foi sancionada por mim, ela vai permitir, e que de fato é como se fosse uma lei de responsabilidade fiscal do futebol, ela vai permitir uma renegociação das dívidas. E isso vai trazer, eu tenho certeza, um grande alívio aos clubes de futebol e em alguns casos, inclusive, vai viabilizá-los. Esse é o efeito, eu acho, de curto prazo, o efeito mais imediato da legislação. Mas essa legislação é também um ponto de partida, é um ponto de chegada, um ponto de chegada em que todos os senhores trabalharam, se empenharam e se apaixonaram, porque quando se fala de futebol, a gente fala mais de coração, mais de sentimento, mas também tem de falar de razão. Então, é um ponto de partida, eu acredito, para um processo de modernização que todos nós queremos, de modernização, de profissionalização, de melhoria de gestão, em todos os setores da atividade humana, isso é necessário, sempre é necessário.